Atenção! Atenção! E lá por dentro o Super Ezio 3 brigando pelo segundo posto. E lá por dentro ganhou. Ainda terreno o Ciro Europa mantém 2 e 3 corpos de vantagem. O Super Ezio vai ganhando. Terreno colado a cerca interna. Passou para segundo e tenta descontar sobre o ponteiro. O Ciro Europa mantém 2 corpos de vantagem. O Super Ezio vem forte por fora. Vem tentar a primeira colocação. Lá por dentro tentando se defender. O Ciro Europa mantém na meio corpo de vantagem. O Super Ezio avança por fora. Vem agora tentar o primeiro posto. Estão emparelhados. Cabeça com cabeça. Super Ezio por fora. Domina. Cruza a faixa final. Primeiro Super Ezio. Segundo posto. Penseando a Ciro Europa. Depois Jano Light. O competidor Atomic. Quem é nos demais? Vamos aguardar o placar. Vitória de Super Ezio. Número 1. Favorito. R$ 2,00. O...